É o seguinte, rapaziada, sejam muito mais que bem-vindos pra mais um vídeo de addon aqui no canal, porque hoje a gente vai testar uma addon que ela é relativamente nova, tá bom? Eu não posso falar que ela é nova de fato, mas ela tá próxima, assim, do novo, que é a addon do Bleach Revolução, que vai tá aí na descrição também, ou no comentário fixado pra você poder baixar e jogar, tanto no seu Minecraft Windows 10, tanto no seu Minecraft Pocket Edition do celular, beleza? Hoje eu trouxe aqui o Kevin pra gente fazer esse teste, oi Kevin. Uh, uh, oi Cloud Cloud, tudo bom? Tudo bem, mano? Cara, essa addon é muito boa. Eu vi, eu vi, eu vi que você chegou a jogar também, então hoje aqui a gente vai fazer um teste. Rapaziada, eu não vou mostrar tudo de como jogar addon pra vocês, porque é um bagulho muito simples. Você vai começar com uma missãozinha, mano, e dela você só vai, vai ter craft, você já sabe como é que joga addon, é bem básico. Mas eu vou mostrar pra vocês uns modos aqui, velho, que eu achei muito. Brabo. Mano, teve um modo que eu não botei fé, velho, eu vou até pegar aqui meus favoritos, mano. Ih, qual que você pegou? Ah, tá ligado. Nossa, eu tô pegando os que eu achei mais da hora, velho. Mano, eu curti muito a dos Vastolord, velho. Mano, você bota fé que os Vastolord, eu não vi todos, e tipo, eu tô pegando os aqui, mano, eu tô pegando os Vastolord aqui. Nossa, eu curti muito, eu curti muito, de verdade. Ah, eu nem escolhi o que eu quero ser. Ô, Cláudio, uma coisa que eu achei da hora dessa daqui, velho, é que ela é muito daquelas águas que dá pra você ficar jogando por dias, tá ligado? Mas ela é enorme, ela é quilométrica. Sim, ela é pique, como posso dizer, é pique aquela de One Piece e a Naruto Jedi, tá ligado? Muito boa, velho. Ela é bem grande, tem bastante coisa pra fazer. Mano, eu peguei uns modos aqui, velho, que tá até spoilado aqui quando eu passo por cima, velho. Pega uns aí, mano, que eu vou começar aqui pelo modo que quando eu vi, eu não botei factinha, mano. Qual? Na moral, o modo do Stark, velho, vamos ativar aqui, porque, mano... É sério? Nossa, tá louco demais. Tá louco demais aqui, rapaziada, a ressurreição do Stark, velho. Vamos ativar aqui. E, mano, olha isso, parça, olha isso. O modo já é OP, já dá pra ver ali do lado que ele é roubado, tá ligado? Já aparece ali todos os lados. Qual que é o dano dele? Fih, tem força indefinida. Sério? Sim. Vem cá. Caraca, velho. Ô, pera aí, eu tô usando a mascarazinha, eu tô usando a mascarazinha nível 1, Cláudio Cláudio. Quanto rompou de vida? Bate de novo. É, tirou, tipo, me deixou com 3 corações. Mano, e, velho, tipo, você literalmente, você ganha a espada do Stark, as espadas gêmeas, no caso, e tu ganha a pistola, mano. A pistola, eu achei muito bala, velho. Você ganha as 2 espadas do Stark, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, me dono, velho. Tá aqui na minha mão. Eu tiro. Ah. Mano, você testou o Sero do Ichigo? Mano, eu testei, velho. Eu tava vendo lá o vídeo dos dono, e muito dos Seros, tipo, tão roubado agora. Eles falaram que eles mudaram a nossa nova atualização e ficou muito melhor. Outra coisa que tem aqui do poder do Stark é o Los Lobos. Ah, é verdade, mano. Que é exatamente uma coisa que o Stark fazia. Ah, outra coisa. E muita coisa aqui explode. Ah. Uma coisa que eu achei muito interessante, Calo Calo, é que tem o Echo Mundo. É mesmo? Não sei ir pra lá, não. É, então. Tem o Echo... Eu também não sei, mas eu vi, tipo, o dono falando que tem o Echo Mundo. Eu só não entendi como é que fala. Que moda é esse? Oh! É o do Green Joe. Ressurreição do Green Joe, mano. Nossa. Olha esse aqui. Olha essas garras, moleque. Muito bom. Mano, esse aqui ficou da hora demais, velho. Arrancar número 6, velho. Mano, esse aqui ficou da hora demais. E, se eu não me engano, ele solta a garra. Solta. Tem o Duke. Ah, tem o Duke. O Duke, olha. Ô, coloca aí o Duke, rapaz, né, vê também. Ó, aqui a gente tem o Zero, o Zero dele. E também, de novo, outra variação do Zero. Ó, tudo aqui explode, rapaziada. Então toma muito cuidado, mano. No que que tu vai jogar, velho. Porque se tu for jogar perto da tua casa, mano, você vai explodir o rolê. É, você tá meio ferradinho, mas tá bom. É, porque tudo explode, velho. Tá muito bonito, mano. Tá, tipo, muito bonito. E o bom da Sado, mano, é que você joga por muito tempo, velho. Então é como o Kevin falou, rapaziada. Tem tanta coisa, mano. Você vai ficar muito tempo pra fazer tudo. Tipo, juro, muito tempo. Tem essa forma não puxa nada aqui. Caraca, essa forma aí é do filme. Eu tô morto. Me dá barra aqui de novo. Me dá barra aqui, Manique. É tipo, é uma versão do Ichigo. Caramba, eu tô vivo, mas tô morto aqui pra mim. Tá vivo aqui pra mim. Sério? Aham, mas eu não consigo te matar. É barra aqui. Me dá barra aqui pra mim. Barra aqui, eu quero vencer. Aí, boa. Valeu. Aí, esse aí é do filme que o Ichigo vai pro Nether. Vamos dizer que é o Nether. Nossa, isso daí eu não vi. Eu não vi esse filme, não, velho. Aqui, ó. Se liga, se liga. Não conhece? É o do Kiohra, né? É o do Kiohra. Vem um do Kiohra. As asas dele pra aquele chapéuzinho zoado que ele usava. Não, não é nas as que nem as chapéuzinhas. Parece que é o chifre dele. E essa aqui? Noooi. Aqui, diabra. Olha, tem aquela flecha que eu colocou. Se liga. Lancha del Rampago. Evolui de novo o Kiohra? Não, essa aqui é a última. Mas esse eu uso já. Eu acho que ele e o Green Joe são os livros que alcançaram a segunda forma, né? Cara, eu acho que o Stark também, não foi? Hum, eu não lembro. Mano, eu não sei, mas eu quero muito ver o que é isso aqui, velho. Eu quero muito ver o que é isso. Ah, não é nada, mano. Eu tinha um bagulho aqui com o cara de tubarão, equipamento. Eu queria usar mais essência pra ver isso. Tá bom, triste. Enfim, vamos lá. Tem aqui o Vastolor de Cross, que eu não sei qual que é a brisa. Mas é bonito, leque. Na moral, olha que... Nossa, combina muito com a minha skin, velho. Eu acho que isso aí é uma... Essas aí já são umas versões dele, tá ligado? Que os donos da Adam fizeram? Nossa, mas ficou estiloso demais, velho. Nossa, fiquei muito hype com isso aqui, velho. Gostei muito disso aqui, essa ideia. Olha isso aqui, cara. Tô muito estiloso. Quer ir? Oi? Por que você tá parado aí? Enfim. Eu tô verificando uma coisa aqui. É, então. Eu acho que realmente isso aí, Cláudio, é que eu tava verificando, tipo, se existia real essa transformação de Lorde. Eu acho que essa Coyote Lorde que você usou aí seria a Bastolorde do Coyote, né? Completa. Sei lá. Não sei, velho. Mano, esse modo aqui, velho, eu esqueci o nome do personagem, mas tá muito louco. Eu tô ligado. Foi quem derrotou ele, foi o Zaraki Kempachi. Mas eu não vou lembrar. Eu não lembro dele, eu realmente não lembro dele. Tava escrito, sei lá, o que? Noitra. Acho que eu não lembro se é Noitra o nome dele, velho. E a do Neo aqui? Nossa, que susto. A gente tem que derrotar. Mano, tudo aqui tem cero e o cero explode. A gente joga muito longe. Mas, mano, essa foice aqui ficou muito zica, velho. Na moral, que foice coca. Ah, não, mano. Ah, não. Respeita a Nia aí, porque ela é forte, velho. Ó, olha o cero dela. É que é um cavalo, né, velho? Pega o cero dela. Tipo, ser um cavalo não é, não é? O que é esse Vastor Lorde Nia aqui, velho? Então, é o... Cara, não vou nem usar isso aqui. O pior é que eu acho que ele é o segundo Vastor Lorde mais forte que tem nada. Qual que é o primeiro? É o Divino. Qualquer divino, se não me engano. Divino? Aham. Vastor Lorde Divino. Vastor Lorde Divino. Ah, achei esse aqui, então. Deixa eu zoar. Ah, parece muito o Aizen, velho. Mas eu acho que é ele. Será que eu vou cuidar do Aizen mesmo? Eu acho que é. Eu não tenho certeza. Eu acho que é. Sabe uma coisa que eu queria muito ter visto? Se tivesse aquele modo Wichgo, que ele usa uma roupa azul contra o Aizen, você lembra? Moleque, não vou lembrar, mas eu acho que não tem, não. Então, se eu não me visitar, eu ia ficar muito feliz se tivesse. Aqui também tem altas Bankai, né, velho? Tipo... Eu vi que os caras colocaram a Bankai do Ichigo e eu achei muito Zika. Só tô procurando aqui onde tá o Suigetsu. Ah, o Suigetsu tá realmente muito boa. Suigetsu? Não, o Zangetsu. Foi mal. Ah, eu vi Suigetsu. Suigetsu é o louco lá do Naruto. Só não olho pra vocês, cara. Logo ele aqui é Roshi. Logo ele aqui é Zangetsu. Caramba, tem muito Vastor Lorde aqui. Ó, eu vou te dar o Zangetsu aí, ó. Ah, você achou? Achei. Que isso, o maluco tá com o Vastor Lorde aí. Respeita, amigo. Respeita. Mano, os efeitos dela tá muito louco. Sim, mas eu acho que tá. Pra você poder usar ela, você tem que ativar. Eu precisava, se eu não me engano, também do bagulho do... Pegou o Bankai. Ó, pega aqui, ó. Usa isso aqui, ó. Eita, caramba. Dá aí pra mim. Achei que vai. Barra, give, Klaus, Bankai. Cadê? Ih, sumiu. Uá. Cara, os NPC da Saddam tá muito louco também, na verdade. Tá muito bem feito. Sim, sim. Talvez você consiga aí, ó. Clica nesse verdinho. E olha o barulho, o efeito sonoro. Caraca, o Ichigo fala mesmo, moleque. É, ele fala... Bankai! Nossa, aqui é a minha roupinha, papum. Aí, os otakizotaki. Os otakizão, otakizão aqui. Não, em mim não. Ufa, ainda bem. É, literalmente o Getsuga, né? O Getsuga tem show. E o melhor de tudo é, quando você desativa, a sua espada, ela volta pro modo Shikai. Se liga. Diz aqui, eu vou pra você ver. Ah, aqui, ó. Volta mesmo! É uma da hora, né, velho? É muito, mano, é muito bem feito. Eu curti de verdade muito essa Adam, mano. Nossa, mas tem craft essa Shikai do Ichigo? Eu acho que tem. Eu acho que deve ter algum tipo de coisa pra fazer ela. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Cara, deixa eu ver isso aqui. Eu tô procurando... Bancada. É, trabalha. Mesa de trabalho. Nossa, isso daqui rendiu uma série louca, hein, mano? Sim. Uma coisa que eu falei, eu tava muito, muito arrepado. Como é que é o nome? Shikai? É, Shikai. Shikai. Aí a gente habilita os crafts. Ué, deixa eu escrever errado. Ou será que não? Deixa eu procurar por aqui. Não, você tem que procurar por... Na real, é que eu não sei em real se tem. Não, acho que tem bastante coisas que não tem craft, mano. Então, eu acho que essas coisas que não tem craft devem ser daquele tipo, tá ligado? NPC pelo mal, é que você tem que comprar com tal coisa. Talvez. Ah, não, pô. A gente precisa pegar primeiro a nossa zampacotou básica, né? É, sim. Mas então, aí eu penso... Provavelmente pra gente poder pegar modos desses tipos assim, deve ter algum tipo de NPC por aí que coisa, não é? Ah, isso com certeza. Cara, pelo que eu tô vendo aqui, tá muito difícil conseguir lá, não, mano. Tipo, dá pra ir evoluindo de evoluindo, né? Tipo, passar um pacotou. Ah, dá, dá. Pá. Esses bagulho de treinamento aqui devem ser meio rajada de pegar. Treinamento que empate. Olha, tem aqueles pacotou, véi. É o quê? Tem aqueles pacotou. Sabe aquelas técnicas que os Shinigamis usam de magia? Sei. Então, tipo, pacotou no Sanjusan. Nossa, como é que é o nome daquele amigo do Ichigo lá, véi? Que tem, tipo, um braço estranho. O Shad. Nossa, tem o braço dele, velho. Last Noches. Olha o que os caras lembrou de pôr, velho. Os caras lembrou de pôr o braço do Shad, velho. Será que é isso que o cara da Inoue é aquele que cura? É o quê? O Da Inoue é aquele que cura. Tem aqui também? Ah, eu acho que não. Se tivesse roubado também, porque aí a pessoa não ia ser derrotada nunca. Nossa, ia ser da hora se tivesse, tipo, um modo do Requeen, assim, véi. Eu ia achar a bala se tivesse, mas acho que não tem, não. O que é o Darkness? Deixa eu ver de quem é esse... Ô, louco, é esse Bancaizão aqui. Olha a forma da Chukar. Que isso? O que é esse Bancaizão aqui? Got Darkness. Eu acho que esse aqui deve ser do próprio negócio. Nossa, e que essa forma aqui? Que trevoso, calangão. Ô, louco. Olha a sua carinha dele. Nossa, que creepy, véi. Caraca, mano. Carinha pro calango, moleque. Nossa, que susto, véi. Na moral. Tem um corpo feio, véi. Isso aqui, o que é isso? Sun tem... O que é isso? Ah, é o poderzinho da Inoue. É o poderzinho dela, que sai os escudinhos. Caraca, ali. Será que tem outros? Game Mod 0. Acerta alguma coisa aí. Tá pronto? Tô. Ó a podreza. Mano, não me deu dano, não. Você não tá levando dano? Não, eu acho que o escudinho tá tancando. Hum, será que tem outras? Tipo aí? Mano, não sei, véi. Mas, nossa, que poder roubado que você me jogou, velho. Tava me... Meia hora. Tipo, mano, eu acho que se você não tivesse escudo aqui, eu ia de janta, velho. Jovei pra você. Mano, eu fiquei curioso pra ver se tem o... A boca aí do... Daquele cara lá, eu esqueci o nome dele. Simbo... Tem! Usa isso aqui, Klaus. Ah, Klaus ali... Que que é isso? Simbo Sakura no Shirayuki. Não, eu sei de novo. Tamanho do bagulho. Calma, eu não sei como é que... Eu não consigo usar. Calma. Eita, que da hora. Olha, é do Biaco, Ian? É do Biaco, é, aham. Porém que eu não tô conseguindo usar mais. Acho que eu tô sem reiato. Mano, apareceu um bagulho enorme na minha pele. Sim, véi. Eu não sabia o que que era, mas ficou enorme na minha tela. Tinha um poder aqui, mano, que era igualzinho... É... Tipo, era a caixa do Isen, tá ligado? Que ele fecha os caras, mano. Mas eu não tô achando a caixa de novo. Ah, esqueci o nome. Eu queria muito achar, mas eu não tô achando. Mas, cara, enfim, mano. Achei, 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 achei aqui, ó. Radou... 90... Ah, Radou, não sei de o... Nossa, esse aqui é o P, véi. Olha, é literalmente a caixa do Isen, véi. Que o Isen usava. Nossa senhora, o tamanho do bagulho! Caraca, mano. Não pare. Quem tá aqui dentro, leva. Quem tá aqui dentro, leva. Olha o tamanho do negócio, velho. Calma aí, deixa eu ver aqui, tem um rolo ali na frente. Não, calma, esse negócio não vai me seguir. Nossa, calma. Vem cá, vem cá, deixa eu fazer o teste. Cadê, vai? Entra lá. Ah, o cara colocou o menos grande lá dentro. O menos grande tá da hora, ele tá grandão mesmo, mano. É, ele é igualzinho, é igualzinho. Tem muita coisa que bota o menos grande, mas bota ele esquisito. Eu sei que esse daqui, ele vem na questline da história, tá ligado? Tipo, na nossa questline inicial. E ele acaba apare... Nossa, velho, eu não consigo nem sentar hitbox dele. Eu acho que realmente tem um tipo de cooldown pra usar esse aqui, mano, porque... Ah, não, a gente consegue acertar ele com a espada. Consegue. Vamos ver. Ele não é tão difícil assim, não. Porque eu tô brabo. Não, ele é suave. Mas o dono... Nossa, é muito da hora o efeito dele, tipo, falando o Bankai. Mas o dono da Adam falou que ele era meio dificinho, mano. Tipo, não é tão fácil de matar, não. É que essa Adam aqui, velho, imagino que ela deve ser bem difícil. Tipo, sem mesmo. Bem difícil de jogar. Eu joguei fácil. Eu descobri aí que, tipo, isso aqui é igual a do... A do... Dele mesmo. É que basicamente ele dropa, né? O que? Dropa a Bankai dele. Ó, se liga, ó. Eu tenho que... Pra mim, pra mim ativar a Bankai dele, eu tenho que dropar. Aí vai ativar. Aí aqui, ó. Sink. Ah, entendi. Você não lembra quando ele... Que ele ficava a espada dele fora, tipo, por um tempinho? Tá, tá ligado. Pode ir pra, pode ir pra. Os caras pensaram que não tem nisso, mano. Que da hora. Cara, e eu tô vendo aqui. E tem muita Bankai. Tem muita Bankai. Tem. Tem Bankai. Tem uns Bankai. A gente vai Bankai... 3 Bankai. Mano, peguei mais aqui. Estranho. Ah, a 3 Bankai é a do... É a última, lá, do Ichibo. Nossa, Zé, o chifrão. Da hora, né? Essa é a que... Nossa, só faltou ter uma roupa chinigami, viu, mano? Pô, peraí. Se tem essa 3 Bankai, Clá, Clá. Tem que ter o rei. O rei Quincy. Porque ele usa essa forma aí. O rei Quincy. Tem ele. Tem ele. Tem ele de spawn, mas eu não sei se tem o modo dele. Eu quero spawnar ele, velho. Aqui, ó. Ó ele. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. O... Ah, é o rei Quincy, é o... É o Zanguets, né? Nossa, ele parece ser forte. Mano, que parece que eu tô com um zoom. Ah, eu tô com os clones, velho. Por isso que parece que eu tô com um zoom na minha tela. Calma aí. Eu quero ver se tem uma coisa dele. Olha, ele é forte, velho. Deu ser uma porrada aí dele com o bagulho aqui no... Ah, eu acho que de rei não tem nada. Mas de Quincy só tem os arcos. É, podia ter algum modo de Quincy. Você vai ser da hora demais, velho. Eu peguei essa outra aqui. Eu peguei essa outra aqui. Que é God Darkness, velho. Mas é aquela que eu tava usando. Nossa, essa aqui é estilosa demais, mano. O que é isso aqui? Eu não sei dizer. Eu realmente não sei dizer. Eu acho que essa daí é inventada por eles. Porque eu realmente não lembro de ter visto. Nossa, eu achei da hora pra caraca, mano. Sei lá, me lembro. É mó Black Clover. Ô, ele é muito forte, velho. É forte? Nossa, pra caraca. Não, essa Bankai aqui é um lixo. Sem quei. Não, deixa eu desativar e pegar... Sem boneco. Desativar e tiver a mesma coisa, mano. Mano, esse aqui é muito bom. Ó, ele tá lutando contra o 3-2 aqui embaixo, velho. Deixa eu pegar a Bankai 3 lá de novo. Ó, que mono 3. Deixa eu... Peraí, deixa eu ativar de novo. Pera. Nossa senhora. Olha, olha como é que eu tô. Vai falar que agora não tô igualzinho. Cadê ele? Calma lá. Cadê ele, velho? Ô, tá igualzinho mesmo. Ele tá ronfando, o ídolo. Nossa, olha que da hora. Ficou igualzinho. Ó, cobra. Range, mano. Olha, ela vai pra cima, mano. Pô, tá muito bom esse salado, na moral, velho. Tá muito bem aqui. Mano, o quê? Deus, velho? Que isso? Olha, ele não toma dano. Ele não tem como. Mano, eu acho que ele é... Eu acho que ele é o NPC mais forte do jogo, velho. Provavelmente. Ele não morre. Ele simplesmente não morre. Tá ligado? Ele não morre. E eu não sei se tem um holo, tipo, aquele holo líder lá, alguma coisa assim, tá ligado? Hum... Holol líder? É, tipo, aqueles holozão lá que eu tava falando com o Aizen o tempo todo. Ah, são os arrancars. Tem, o Green Joe, o Kioha. Ah, não, não, mas não era esses, não. Não era as espadas, né? É, são sim, ué, não é não? Não, não. Tem eles, mas eles que eu tava me ferindo. Eles spawnam o Aizen aqui e ele duplicou. Olha aqui, ó. Olha o de Aizen também. Nossa, mas a cara do Aizen é criminosa, hein? Aizen tá como? Tá brabo aqui. Olha aí, ó. O Aizen foi o mais poderoso, na real, que existe em Bleach, velho. É o quê? O Aizen foi o inimigo mais poderoso que existe em Bleach, velho. Será que ele é mais forte que o Rei Queen, sim? Sim. 100%. Sério? É que se eu falava, vai ser espelho do mangá, velho. Ah, não vou mudar o nosso do anime. É que, tipo assim, quando o Ichigo vai pra última luta contra o Rei Queen, ele meio que perde ajuda pro Aizen. Só que o Aizen lá, ele tá, tipo, muito nerfado. Porque ele perdeu o melhor dos poderes porque o Ichigo usou aquilo lá de treinar por anos. E tudo mais. Aí, sei lá, velho. Eu tenho quase certeza que ele ia ser muito mais forte que ele. Se ele tivesse poder todo. Doideira, mano. Mas, rapaziada, basicamente é isso. A gente deu uma olhada que nada, o que, mano, tá muito boa, de verdade. O link vai estar aí na descrição, caso vocês queiram baixar. E caso vocês queiram uma série sensata que comenta, né, velho. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui.